Fizemos uma pequena pausa, um pequeno break Pra troca de manutenção aqui dos nossos transmissores Trocamos o equipamento e agora nós vamos começando pra valer São Paulo, Vodimão Clube e Botafogo Representados por Verdugo e Amarilha Hoje é o imaginário São Paulo de camiseta verde E Botafogo de camiseta amarela Vamos lá, vamos lá Tricolor paulista de verde Contra o Glorioso, é um gol de cabeça É um combinado Botafogo-Atlético Mineiro O coração Malvinegro Seja botafoguenses, sejam atleticanos Esse aí é o Hernandes, ex-jogador do Vasco Que jogou no Vasco na década de 90 O jogo tá parado Esse aí é Hugo de León, eterno capitão do Grêmio Chicão Jogou no Hever O combinado do Alvinegro tem três zagueiros Tem o Hugo de León, tem o Chicão E tem o Hever na zaga E o Rondinelli, que é o zagueiro invisível Vamos ver o que vai acontecer Quase o São Paulo faz o gol Tá aí o Mancuso Experiente Ex-jogador do Flamengo Aí o goleiro Gomes Sai jogando O que vai acontecer Tá aí o Rage, o capitão do São Paulo Veterano Lima Duarte, o salvador da pátria É o São Paulo de camisa verde Lembrando de vários tempos do Paulistano E o Botafogo Amarelo Cruzamento Botafogo já teve camisas douradas, né? Na época que o Sidorff tava jogando Botafogo usou camisa dourada Ano passado São Paulo contratou bem Vamos ver o que vai acontecer São Paulo e Botafogo Segue o jogo Ó, vai o veterano Hever Passou pelo Rage Rage ficou pra trás Aí o Adilson Batista cortou Segue o jogo Zero para o Tricolor Paulista 0x0 para o Botafogo Futebol e Regatas Segue o jogo Hugo Deleon Saiu com o bole e tudo Capitão Ex-capitão do Grêmio Ex-capitão do Botafogo também Olha a jogada Lá vai o Rage Perdeu O Mancuso O Mancuso tomou dele Quem dormiu foi o Rage São Paulo e Botafogo Hugo Deleon Pode ser Podemos fazer Hever cruzou O ponto eletrônico aqui Me passou uma sugestão Depois eu conto pra vocês Lá vai o Rage Perdeu Perdeu bem O Mancuso tomou dele O Mancuso tá marcando O Rage em cima Tem lima do arte O Salvador da Pátria Lembrando que a Rede Globo Faz 50 anos Comando do diretor responsável Da Rede Globo Mário Vasco Celos Diretor de jornalismo Da Rede Globo Isabela Farias Lá vai o time do São Paulo Quem vai na bola É o Adilson Capitão América Esse aí é o Leonardo Tetracampeão do mundo Também jogou em 94 Jogou até as oitavas Foi suspenso Por causa daquela Jogada que ele fez em cima Do Tabi Ramos Leonardo que agora Tá na Europa Tá cuidando da carreira dele Lá fora do país Esse aí é o Chicão São Paulo e Botafogo Zero para o São Paulo Zero para o Glorioso Amistoso especial Globo 50 Verdugo e Amarilha Sendo batizados hoje De dois times históricos Em amistoso especial São Paulo do Salvador da Pátria E o Glorioso De tantas Tantas alegrias Lá vai o Hernande Ex-jogador do Vasco Chicão Mandou para o Botafogo Quase Saiu o gol Chicão ainda tá jogando Poderia ser um bom revolso Para a zaga botafoguense No Chicão Ele que é veterano Foi campeão no Corinthians Muito tempo Jogou no Corinthians Jogou no Flamengo Também um período E pode ser um bom revolso Para o Glorioso Chuta bem de fora da área Bate falta Tá aí o Lima Duarte Raje Zero para o Tricolor Zero para o Glorioso Tricolor Paulista Esse é o goleiro Gomes Lima Duarte Vamos ver o que vai acontecer Lá vai o São Paulo Raje Dormiu Você vê que o Raje Hoje Hoje o Raje Não tá acertando o pé O Chicão Acabou jogando Para fora Lateral do São Paulo Leonardo Erro Pass O ex-jogador do Flamengo O ex-jogador do Flamengo Também Jogou no Flamengo Começou no Flamengo Mas se consagrou lá no São Paulo Foi campeão no Flamengo Também Mas o São Paulo Foi campeão mundial Ajudou o São Paulo A ganhar o Mundial em 93 Tá o Raje O Experiente Jogou também no Experiente Chicão Você vê que o Chicão É o back na direita O Raje Na canhota O Hugo Deleon Fica na sobra É o esquema do Botafogo Para hoje Botafogo de tantas alegrias Esse aí é Hugo Deleon Capitão Hugo Deleon Chicão Pisou na bola A bola do São Paulo Você vê que o São Paulo Tá vazando um revezamento Aí o Adilson Capitão América Foi para a lateral esquerda Jogou no Leonardo Que tá jogando na ponta João Leite Brilhante Deveza do veterano Goleiro Ele que tá com a camisa Do Atlético novamente O João Leite Incorporou o espírito Cruzamento Quem é que vai Bola fora Corner para o time Para o time do São Paulo O Raje Cabo De Vida Fez o cruzamento O Raje perdeu Você vê que o Raje Hoje não tá lembrando Aquele jogo Contra a Colômbia Em 94 A bola entrou Gol Do Botafogo Hernande Aproveitou Aproveitou a chance E foi lá E guardou Na rede Do Gomes O Gomes Já começou Levando um na conta É gol Do Botafogo Um para o Botafogo Um para o Botafogo Zero para o São Paulo O Rio vai vencendo Um para o Glorioso Zero para o Tricolor Paulista Para o Soberano São Paulo Já tomou Gol Cabo De Vida Homenagem aos 50 anos Mais uma homenagem Aos 50 anos de Globo Então é o Lima Duarte O Di Stefano O Salvador da Pátria Vez o cruzamento Rever corta E segura Joga no Chicão Hugo Deleon Ficou para trás O Fred recuperou Passou pelo Hugo Deleon Cabo De Vida E mandou cruzamento Mal feito Lá vai Rondinete Botafogo vencendo Por um a zero Olha o Raj Olha aí São Paulo Perdendo para o Botafogo Botafogo Gol do Hernande Um a zero glorioso Está aí Mancuso Veterano Está aí Hernande É um amistoso 50 anos de Globo Lateral Botafogo São Paulo Hernande guardou o gol Gol Botafoguense E o Raj Cobre lateral Para o São Paulo Cabo De Vida Cabo De Vida Que é lateral canhoto Para o lateral direito Ele Ele é lateral esquerdo Joga lateral direito Só não joga Na lateral Que é a lateral dele Aí Mais uma vez Chope lateral direita São Paulo Um a zero Botafogo um a zero Olha a jogada Lateral para o São Paulo Botafogo está tendo Um poder de marcação Muito forte Botafogo Olha a jogada Cruzamento Cabeçada Cabo De Vida Olha aí Nossa O Leonardo Pisou na bola Pisou no tomate O Hugo De Leão Cortou Mas o São Paulo Perdeu uma chance enorme De fazer o gol Ô São Paulo Ô São Paulo Lá vai o Raj O São Paulo Vai tentando empate O São Paulo Vai perdendo o jogo Ih A bola não saiu A bola não saiu Meu Deus do céu Aí O Condinelli É Vai O goleiro defendeu Vamos lá Fred Cabo De Vida Já foi para a ponta canhota Olha a jogada Raj Olha o São Paulo Corner para o São Paulo Mancuso Toca por último É o Mancuso Vencional de Positiva Mandando um abraço Para a galera Aqui na internet Bola São Paulina Lima Duarte Salvador da Pátria Cruzou Olha o gol de cabeça Ih Sai de cabidão Sai Lá vai Tiro de meta Cobrado Bilo João Leite Chicão Recebe E está jogando Mas aí Foi que Tentou driblar o Raj Mas passou errado a bola Olha aí Olha o gol Do São Paulo São Paulo Ai o São Paulo Não está acertando o pé Foi o Leonardo O Leonardo está começando bem Está revezando Com o Capo De Vida Nas laterais O Capo De Vida Voltou para a canhota O Leonardo Foi para o meio campo E quase fez o gol Lá vai o Botafogo Com o Chicão Botafogo vai vencendo Por um a zero Hugo De Leon Lá vai o Glorioso Será que o Capitão Vai fazer? Mandou para fora Vamos tomar um café Break Voltamos em seguida Com o show de artistas